Eu sou um grande amigo me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entreguei Pelo jeito que ninguém me encontrou A gente já me encontrou A gente já me ensinou A gente já me ensinou Mas... Correia a vida Nunca vá se chorando do tamanho do ouvido Curava, curava com os teus amigos E eu acreditava nas suas palavras Eu ia Eu tava te xingando, eu tô me casando E lá te surgar já tô te fingindo E eu entrego, tá pra cima, tá pra cima E aí Tchau, tchau Oi, som, oi, oi